Opa tio Chico, boa noite. Oi Renan, boa noite. Gostaria de te fazer uma pergunta e também pegar a sua opinião em relação a isso. Vamos lá. Eu atualmente já tenho uma Factor 125, que eu uso ela para trabalhar. Tenho ela um pouco mais de um ano, um pouco mais de um ano também que eu tenho habilitação de moto, né, de carro já tenho há mais tempo. E estava querendo uma moto para viagens aqui ao redor do estado de Minas Gerais, eu moro aqui em BH. E, recentemente, até reservei a R15, que está para lançar agora em dezembro. E consegui reservar sem ter que pagar nada adiantado, só quando sai o chassi da moto. Só que acompanhando o seu canal, eu fui conhecendo também a Dominar 400, que é uma outra moto, né, um outro objetivo. Sim. 40 cavalos, diferente da R15, que são, se eu não me engano, 18, 19 cavalos. E eu queria saber, você acha que as duas me atenderiam com esse objetivo, de estar rodando aqui por Minas Gerais? E outra coisa também, às vezes eu viajarei com a minha namorada. Então, teria essa questão também. O que você acha, tio Chico? Bração. Ai, tio Chico, esqueci uma coisa de falar. Não tem concessionário da Bajaj aqui em BH ainda. Só que está com previsão de abrir nos próximos meses. Aí eu teria, iria aguardar, né? Sim. Abrir o concessionário para comprar a moto. Porque acredito ser inviável, né, de comprar uma moto e não ter concessionário aqui. Sim, é inviável. Ah, e eu tenho 1,85m e peso cerca de 87kg. E já ando de garupa todos os dias com a minha namorada também. Sim. Que eu levo ela, busco ela, na verdade, do curso que ela faz. Tá, dentro da cidade, show de bola. Renan, eu vou te pedir para esperar então, espera. A Bajaj deve chegar em BH daqui a poucos meses mesmo. E a R15, ela vai chegar ao mercado em novembro. Então, espera, espera, não compra não, compra não, espera, observa. Tem Dominar 200 que vai te atender, Dominar 400 vai te atender. A Dominar 400 é excelente, tá? Então, espera, espera. Não dá nenhum movimento agora não. Espera. O Bajaj está avançando. Eu já disse para vocês, se eu não tivesse as motos que eu tenho, hoje a minha opção seria Dominar 400. Sem brincadeira. Pô, 25 mil, galera. Eu ficaria na fila, ó, esperando 30 dias, 60. Obviamente que eu não daria nenhum centavo para ficar na fila. Mas eu ficaria na fila. 60 dias eu fico, não tem problema não. Bota meu nome na fila aí que eu espero, 60. Quando a moto chegar, quando lançar a nota fiscal, eu pago o sinal. Quando botar meu nome, sair a nota fiscal com meu nome, eu pago. Pronto, beleza, toma aí. Mas eu esperaria. Porque a Dominar hoje, 25 mil, cara, a moto é excelente. Digo para vocês, tranquilamente, eu teria. Se hoje eu não tivesse as motos que eu tenho, e eu não preciso ter uma a dominar, mas se eu não tivesse, eu iria de Dominar. Dominar 400. E aí Legenda Adriana Zanotto